Alô pessoal, aqui é a voz do Gago, Direito de Todo. Tô aqui no Hospital Raul Sertã, aqui, tô com o pai aqui, tô com o pai aqui, Ronaldo, que tá aqui, desde que hora, Ronaldo? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, trazendo o filho aqui pra ver o negócio de Covid. E de que hora que é agora? São 2h45 da tarde. 2h45 da tarde e nada foi resolvido. Nada foi resolvido. O senhor tá sem almoço? Sem almoço. Sem almoço, a esposa dele tá sem almoço, o filho aqui esperando o resultado. E nada, e nada acontece. Isso aí é vergonhoso, a pessoa passar o dia todo aqui pra saber o resultado de Covid. Não é isso, Ronaldo? É, já é o que eu falei com você. Infelizmente, a gente sabe que nós estamos passando por uma pandemia, uma crise crítica na cidade, mas uma pessoa, uma família, que tá até 8 horas da manhã, como tem outras pessoas aqui também. É, já vai dar 3 horas. Não tem previsão do resultado do exame sair. Quer dizer, devemos ficar aqui até 6, 7 horas, sei lá a hora que é. Eu acho que isso aí é um pouco demais pra uma cidade, né, que a gente tanto ama e gosta, que é a Nova Friburgo. Então eu acho que deveria, pra ver o que... São exames na rápida. É, um pouco mais carinho, de respeito pra população, porque isso aí é um pouco demais, né? O resultado do exame demorar tanto tempo assim é um pouco complicado mesmo. Então, gente, é vergonhoso o Hospital Raul Sertã aqui, ó, em pleno domingo, hoje é dia 19 de novembro de 2021. Infelizmente, o Hospital Raul Sertã tá matando gente, por demora do atendimento, demora do exame. Infelizmente, é governo, é um desgoverno. Aqui é a voz do gago, direito de todos. Tchouche.